e eu vou mudar o clã ó uma dica sempre importante 145 você vê tudo que você tá fazendo de início a gente sabe que é um quatro tá de começo a gente já tem essa ideia legal e é um haste B aqui da fúria com mano dois kits aqui de de bomba né vem no smoke flash flash smoke flash flash então a gente vai ver como vai ser executado já vi que o arte fez a primeira então vai ser basicamente no chão é legal a ideia essa flecha bem boa mano ela tira um espaço bem forte do vou ler flechou o smoke deep é legal veio só o kit do drop o drop faz a smoke do escuro parou miro na no quadradinho estou bem corrido e a g2 tudo suave sem muita fofoca a g2 mandou bem nesse round porque eles começaram com dois forte para o escuro então tanto o monez quanto o hunter eles estavam bem safe na trade por mais que o nico tenha feito as skills o nico tava esperando ó justamente o backup do bisqueira ó bisqueira fazendo as flashes ó bisqueira já vem de flash puxada mano nico pegou a info já deu uma e aqui o nico pegou as kills ao bisqueira de novo ó atrás do nico e beitando para ele perfeito mano boa ação bem controlado e aí e aí e aí e aí eu bem sei lá o jacks também tava de flash o jacks dropou a a beretas né não por abril a beleza as duplas ali depois de fazendo flash atrás aí para ajudar os caras legal boa bem construído pistãozinho do g2 aqui mano bem legal a ideia do rush b da fúria boa cara que é um insane no caso que é um site de crash é uma forma de você dar um upgrade no seu inventário melhorar suas skins então para você fazer isso você vai usar o código gil aqui no primeiro depósito para fazer sua recarga e a partir do segundo pós você vai utilizar o pão gil 30 ele que vai te dar 30% de bônus lembrando que é o uso ilimitado o segundo cupom e no primeiro depósito você ganha 100% de bônus dá para você fazer depósito de skins cartão de crédito boleto enfim mas clã aqui ó como faz para você fazer sua multiplicação você vai pegar aqui você fez sua recarga você vai depois utilizar o pão gil você vai selecionar sua skin e vai colocar aqui um multiplicador aqui ó bateu 65 daqui a pouquinho vamos ver qual que bate o outro cachorro 65 e 2 aqui eu vou tentar simplesmente pegar 50% do valor a mais da minha skin então se a minha skin custa 24 vou tentar ampliar ela aí para pelo menos 36 37 pila se bater 1.50 aqui eu ganho se crashar abaixo disso no caso eu perco então é só ficar ligeira postar sempre nos números vinhos mais estáveis que você consegue ganhar dinheiro legal ó consegui peguei o AWP contra admit breach como eu já cadastrei aqui o meu url de troca né no caso eu simplesmente clico em retirar e pronto já tem uma skinzinha muito top no meu inventário só glocks mano vai vir flash atrasado a meio Deus me livre você dois caras batendo ali para passar sem fofoca vai abrir mais um amigo fazendo p9 jogadinha inicial começando né comprometendo um controle mid forte quem é o cacerato que tá fazendo a molo vai pegar a molo bugada com as flashzinhas né no caso para a galera poder passar deixa eu baixar um pouco o volume mano tá tá um pouco osso que tá alto pra cacete vamos mudar ele mano o primeiro o primeiro desafio deles aqui é dominar o meio tá a g2 vem numa padrão legal também para essa quebra do meio tu vê tipo o hunter ó isso aqui mano é uma parada muito legal tá qual que é a ideia desse smoke do hunter existe uma smoke que a gente chama de o chamava pelo menos da pound que era meu time que era o a smoke one way do cajun que é uma smoke você consegue passar por dentro dela pra 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 cá e você consegue parar nela e pedir uma flash do cara da janela na frente para você abrir por trás dela e arregaçar tá ligado ela é bem boa e ele chega fazendo ela tabelada já ó a ideia é boa então aí ó mesmo quando rola flash ó os caras não sabem onde estão ou não então a ideia é muito boa e aí o monese mano já tá bem bem tranquilão e aí ele ó bem tranquilasso já garantiu duas kills o drop nesse momento tira o x1 com o nico lá no b perfeitola e olha nesse momento como que tá o gap do mapa por parte da g2 tá observa com pelo fato do g2 ser saído forte pro meio com o bisque ela saindo escuro pro 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 meio aqui também o drop ele ganha um espaço muito bom só que o foco do g2 é a quebra no primeiro armado do 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 meio aqui no caso o art aqui no caso ele lida com uma smoke ó ele vai largar uma smokezinha pra se proteger e ganhar gap no meio mesmo ele larga pra fazer um paredão e justamente pra eles não morrerem pro cara do da varanda que é exatamente o que acontece então aqui ó olha a importância de novo do drop lá no b ó o drop veio a linha e na hora que vem a molotov ele já começa a espumar por mais que o bisque ela tenha visto que a molotov talvez não fosse cair nele ó você veja ó ó ele já vira antes porque ele não acredita ele não viu a molotov batendo e vazando né ele sai antes pra não tomar dano caguetar alguém escutando e tudo mais por mais que a galera já soubesse dele né a informação já tava mais do que clara então mano nesse momento eles regaçam ali então o combate do meio por mais que não tenha tido o meio dominado né no caso ele já conquista uma vantagem do espaço e o drop ó tem um espaço bem controlado do do b e obviamente que eles tão vendo que é uma batida forte da g2 no meio então isso dá espaço pro drop e pro cacerato fazer esse controle na mira então eles vão abrir e no momento o timing deles é muito bom ele escutou o Monez abrindo o escopo provavelmente e lá vem a linha bem controlada nesse momento o round é vantagem da fúria só que existe um fator muito relevante tanto o cacerato quanto o drop estão com 30 de vida e o Yuri tá com 14 os outros dois jogadores tem 100 então aqui ó rolou a molo e esse é o problema o Yuri ele tá entrando lá no ar é um minuto dá pra ir de boa só que acontece exatamente esse o problema porque depois da molo tanto o drop quanto o KSC eles vão ficar e o drop precisou ficar porque ele entendeu que o cacerato meio que tipo eles se travaram tá ligado e aí tipo eles geraram meio que uma proteção pra não perder o espaço só que sem vida é muito difícil porque não teve trade né e aí vem o Yuri dominando o espaço e o Yuri vai se guiar pro b e o cacerato ó dormiu no ponto aqui pô essa aqui foi uma dormida no ponto bem hardcore porque mano é muito improvável o Yuri não tinha informação do único lugar que o Yuri não tinha informação era do quadrado tá ligado e aí ele vai exatamente laço de faca na mão vacilo e o Yuri sabia que poderia ter alguém quadrado tanto que ele vem mirando ó ele vem consciente que pode ter alguém e ele não tem noção ele devia ter comunicado pode ter alguém quadrado e esse pai ele até falou e aí o cacerato falou mano vou acreditar que não tem ninguém normal dar um olhinho assim tá ligado então mano que ripple round 14 de vida é praticamente impossível né disso aqui virar bem difícil de sair da smoke play lá vem mano qual que é a flechinha do Yuri hein ele só faz uma alta essa flecha aqui é legal tá essa é uma flechinha de abertura eu vou chamar essa aqui no meu time de flecha do navio que é uma flecha na esquerdinha aqui pra tirar o cara dessa fresta olha que belezinha passou perfeito o art veio aqui mano nesse momento chamar atenção o drop no caso não entendeu o que tá acontecendo do hunter ali né o hunter veio pra quebra e aqui vem uma parada interessante de novo olha a importância de a gente ver como que é o início do round o hunter e o monésio eles vêm pra conter o meio o double molo com HE eles sabem que a fura é um time que bate muito no meio né nesse momento o hunter percebeu que as molos não foram no caso apagadas então significa que não tem ninguém no meio ele vem trava a smoke avançada e isso já libera o monésio pra uma rotação por quê? porque a única responsabilidade do monésio é garantir que ninguém entre em meio se o brother no A tá safe já esmocou a boca no caso e ele já tá avançando pra cá só faz sentido o monésio fortalecer fazendo um setup de 4A ou 4B no caso ou fazendo o setup aqui de triangulação que é bem comum um carinha escuro um carinha no no forte aqui e um carinha voltando pelo backup já chegando da base pegando esse carinha pode vir pra cá no caso que é o que o Alex B vai fazer e fazer uma triangulação com esse brother bangando e esse elemento brilhando escuro é um setup que mano é muita variação de mira tá ligado? muita variação de mira então assim é muito fácil de adaptar esse setup o Biskello no primeiro contato ele volta porque ele sabe que ele tem o Hunter dando cover então o Hunter vai abrir na tora por mais que o Hunter tenha morrido aqui essa abertura deles aqui no caso foi muito favorável ao G2 porque é o G2 como tá agora o Monese o Monese já tá bem construído no caso e agora eles vão falar mano vamos abrir pro meio aqui essa porra o cara já deu gap no meio vamos abrir o meio agora na hora que o Monese chegar aqui ele já tá muito atrasado aqui mano foi bem da hora o fato do do Monese acertar esse tiro porque olha o jeito que ele vai ele vai mano ele é muito rápido no gatilho então ele sabe do brother ali na esquerda ele não vai passar smoke na loucura situação de 3 e 2 o Hunter tá praticamente ganho pra ele e aqui o safe faz a troca do KS KS não é o Art que morre aqui o Art passou pulando é muito importante essa mira do Art porque aí de novo olha o Dx o Dx vai passar pra voltar a mira já morreu da hora então ele vai passar pra ficar meio de cover do safe e o safe tá só lá no B já vai bangar aqui no caso travou com o smoke e aí ganhou posição de after plant esse after plant não é de toda forma favorável a equipe da fúria porque mano eles tem um cara no quadrado e um cara muito avançado na base possibilita uma sanduichada no caso vagabundo feijando smoke só que o lado bom é o safe não vai tomar do quadrado e eles sabem que são os 3 aqui porque eles viram o Nico varando o Art pegou trocou tiro com esse brother aqui e ele tomou um tiro do AWP varado aqui então o Art tem informação que era um 3B saca? então nesse momento o after plant precisar não ser favorável é possível de ser jogado em situações de um V1 feijando smoke por aí vai então o Yuri o Yuri está esperando o primeiro contato do safe para jogar então pegou o Yuri abrindo insta olha a abertura do Yuri logo no contato do safe o safe dá o contato insta ele já vai e ele já garante base e agora ele só fechou o safe pode jogar sozinho ele fala eu jogo primeiro depois você joga irmão quem aqui viu o videozinho do Fallen falando que contou até 5 que ele fala eu não contei até 5 não olha aqui a ideia da conta por mais que parece que seja um bagulho super absurdo o Yuri faz isso também todo profissional faz isso é um bagulho bem é uma forma no caso de você conseguir counter a bomba é mais engraçado porque o jogo estava muito pegado então assim olha a forma como ele vai abrir no contato ele fecha deixa o safe começou a tocar musiquinha 3 4 olha ele vai 1 2 3 ele já sabia ele conta 3 segundos porque ele tem que ter 2 segundos para poder matar o cara só que ele viu o tique da bomba ele contou 3 segundos para ter certeza que o maluco ia ter que soltar e ele poder atirar no cara com tranquilidade entendeu então assim mano esse 1 2 3 é bem padrão no século profissional principalmente depois que toca a musiquinha quando tem a noção de estar no tique final olha lá pegou e agora só vaza deixadão muito bom né legal a ideia também mano o controle é agora um setup mano de setup de antiforçado né então ele vai ter uma vai ter que ter uma abordagem um pouquinho diferente o controle do meio ele é bem normal nesse tipo de situação tá salve ébito tudo bem irmão então mano é bem normal esse controle meio nessa situação parcial o que seria parcial de repente o KS para pra cá e colocar a mira e o arte beitada no tiro pegando a primeira mira já era tá ligado essa é uma linha bem safe então ó ó o Cacerato o que eu falei sobre a postura essa postura de abordagem de anti-eco na Ancet ela é bem normal por quê? não faz sentido você dominar o meio rápido no round de anti-eco contra um hunter de CZ com o cara encurtando para o meio numa smoke pedindo uma flash daqui de trás para abrir dobrando a gaeta tá ligado alguma coisa do tipo então assim o ponto principal é você ter a maturidade de entender coloca a mira o que o Cacerato faz aqui com a molotov é uma padrão do jogo então tipo ele vai colocar a molotov lá no sem saída ele fecha abre a mira um pouquinho o arte que tá do lado dele o arte já passa justamente para conter a mira lembra do que eu falei sobre o Cacerato poder passar para frente da pegada da smoke e o arte beitar ele na realidade o arte ia fazer o setup de bait com o Cacerato o Cacerato ia beitar para o arte matar então essa é a linha por outro lado a gente tem lá no B o Drop e o Yuri fazendo o primeiro ponto de contenção que é com o molotov e a gaeta então meio que o setup de gente rush o Drop vai molar à frente o Yuri vai chegar fazendo a gaezinha para pegar os caras passando no caso talvez essa gaeta estivesse um pouco errada dicas de passagem deixa o ponto é irrelevante e por outro lado o Safe no caso já ficou na base com a smoke alô Safe tem que treinar os pixels do respawn lá vem aqui belezinha Flash Zona e legal outra Flash para tirar o cara da ligação interessante cega mesmo o Hunter Zone deixa eu ver a good é um pouco mais para quem está aberto está vindo bater mesmo legal a ideia da Flash então o Drop nesse momento vai para o Nubisquela o Yuri está garantindo meio que a rampa para o Drop e o Drop está garantindo a região da banana assim você contém o espaço perfeitinho o Yuri garante a mira ainda ele vem para uma possível trade caso tenha mais alguma ele vai chegar ajudando o Drop ele vem como elemento surpresa então no momento que o Drop faz aqui o Alcacerato já punindo o Safe chegou junto do Art e lá vem o Art aqui pronto para grudar para B o Drop só com a mira aqui no caso perfeito olha a ideia dele que da hora o Nico adianta achando que os caras vão engolir ele só que olha a play que ele faz ele coloca ele já põe a mira no meio ele acreditou já vem junto espera a Flash e por que ele não come ele está literalmente evitando a mesma ideia do meio que é aproximar de uma Eagle pegar um pixel de entrar na mira do cara dizer sinceramente deixa os caras dar uma disparidade sair e tudo mais vamos lá então a abertura do espaço vai começar com uma Flash justamente beitando tipo de utilitário veio na ação o Yuri vem na linha de proteger os espaços então o Yuri está meio que protegendo essa reação é muito óbvio no caso esse tipo de jogada do Nico não é nada muito absurdo só que assim é muito importante ter um cara como o Yuri ligeiro cravado nele aqui porque esse tipo de jogo ele é muito comum o Art acabou de dar contato para forçar essa movimentação então o Yuri está ligeiro e o Drop vai ficar varando citando o Rei preparando bomba fazendo algumas plays aí Smoke lá da direita lá vem a bordagem aí a importância e agora onde que entra a rataria o Cacerato no meio só subir vamos espintar para o ar aqui acabou ele já viu o Monez na esquerda sabe da fresta aqui acabou Smoke aqui é uma quina dobrada ficou para dentro Dropzão só regaço o Hunter na liga perfeito aqui acabou o round de novo mesma postura eles sabem que é eco porque eles sabem que é eco setup de 1.4 no round anterior então agora setup de 1.9 o que é setup de 1.9 setup de 1.4 é forçado então a gente sabe que os caras vão ter que fazer uma recompra e setup de 1.9 é que os caras guardaram um dinheirinho vão fazer dinheiro vai ver o que guardou e já era então vamos lá então o Cacerato colocou a mira já vem o Art aqui colocando outro smoke para ele essa smoke do Art é literalmente para não tomar um primeiro pique alguma coisa do tipo e conseguir ter mais espaço para ganhar na mira do meio então o Art vai lá tirar o X1 botando literalmente como uma preocupação geral mesmo incomodando e nesse momento que o Drop lá no B o Drop chegou a pegar aqui ou não ele acabou trocando o tiro dentro da smoke o que é um pouco ruim ele vem aqui dificulta por mais que ele tenha visto o cara dificulta então aqui o Cacerato vai dominar junto do Yuri justamente para garantir que não tenha nenhum processo um pouquinho mais dentro que isso aí é o Cacerato ligeiro com o Pix então lá vem então o Yuri pede uma flechazinha para abrir o safe já vai grudando ali no caso e a ideia da G2 é exatamente a mesma do outro forçado que é fechar para o B e eles de novo vão indo para o A fazendo uma boa leitura boas apostas então começa com uma smoke no fundo do os caras fizeram na mão mesmo não o Cacerato fez no meio e pô eu estava doido para pegar esse pixel embaixo do pontinho levantou e tacou então os caras vão limpar aqui o E já foi de base não vale a pena ficar perdendo tempo também a abordagem de novo vai ser smoke do meio jogaram mais padrão para o A o Arte o Cacerato passando e ele vai passar por trás aqui trocando tiro essa flecha que vem de trás do safe é aquela flecha do pixel que eles param e já fazem aqui ó direta e o safe aqui só fez uma né dessa vez só fez uma é isso mesmo deixar os caras regaçados por mais que o Cacerato o Arte seja com pouca vida é uma kill rápida num split que é uma vantagem muito grande então aqui ó boa ideia do Arte já se garantiu vai molar as ruas de frente ele está varando aqui esperando o espaço o Cacerato chegou junto só que o Cacerato vai ficar meio como um Lurker no caso literalmente tirando a brisa dos caras no caso dos caras que quiser voltar meio e tudo mais a Zeda o Drop pro outro lado já chegou flechando base já garantiu a posição sabe da linha de ação aqui eu acho caberia até de repente uma Molotov atrás do Bombe mas a ideia é boa ele vai pedir o pezinho essa aqui provavelmente já era pra combinar o cara já veio cruzando o pezinho e tal setadão e o Yuri já esperando então quando os caras matam de trás o Bombe o Art já vaza da Smoke passando pra Firezão e aqui acabou o round já pra G2 ganhar esse round aqui tudo bem que tem 3 caras meados mas basicamente eles precisam de muita informação e muita bomba eles não tem gostei split rápido da Fúria bom pra caralho família troca tiro com nós boa ideia então aqui o Yuri vai chegar contendo um pouco a gente está vendo uma padrão mais pro B dessa vez o Art vai chegar justamente trocando tiro e passando pra direita e quem vem trocando tiro é o Drop e de novo rounds de velocidade por que a Fúria está abusando do round de velocidade no round anterior ele sabe que eles guardaram 3 armas então provavelmente eles vão usar algum desses kits dessa W pra fazer algum tipo de quebra e você vai olhar justamente isso olha a forma como o G2 inicia o round aqui na quebra geral rola uma linha e aqui está o Hunter e o Monese justamente dobrando o meio e o Monese já vai somar pro B só que aqui você vai perceber que o Nico já vai vir um pouco mais cauteloso nessa tese que é justamente pra evitar isso tipo dar esse rush e tudo mais ele já vem ligeiro com a velocidade e o Bisqueira literalmente ia chegar pra trocar tiro na rampa ele já repensou a ideia aqui é bem safe então vai chegar o Ash trocando tiro perfeita ideia a ideia aqui até o momento dá uma azedada por quê? porque a entrada no jeito que vem eles acabaram dando uma boa descoordenada o que é essa boa descoordenada no momento que eles estão esmocando aqui e tudo mais vai dar uma bugada na mente porque o Yuri está no escuro tá ligado? então assim ele precisa que o Yuri jogue no escuro o que estava um pouco difícil só que o Art e o Cassiato eles precisaram limpar esse cara antes pro Yuri poder passar então no momento ele vem com a linha nesse momento que ele mata o Yuri já tinha que estar passando nesse cara aqui só que ele está esperando o cara dar smoke ainda então teoricamente ele acredita que o Art e o Cassiato tem que resolver e aí na hora que o Cassiato morre ele imediatamente soma com o Art daquele jeitão então o Molotov de novo boa representação o Yuri deu o cover o Art vai agora rotacionar pro Aspa eles estão cercados esperando um pouco do erro dos caras e o Monese só na fresta aqui é bem difícil enfio o pezinho acabou e sem fofo grudou na folha aqui linha W-Jump a smoke aí diferente no B? é mais gordinha beleza smoke gorda de novo a dupla no caso tá aqui boa flash o Art o Art já gruda justamente dominando o Meuka pulou justamente esperando esse cara ele sai da zona de varado e agora ele vem na linha exatamente de punir esse cara ele tá trocando um tiro mas aí qual que é a treta tanto o Yuri aqui no caso quanto o Art já vem somando então eles já meio que grudam e dominam o espaço dos dois então vem na linha é perfeito ele limpou não tem nada escuro de cara os caras não vão redominar a mira no foda-se isso é meio padronizado então o Yurizão aqui mano KSC já chegou tirando um X1 na Meuka ele veio ganhando o espaço no meio de novo quando eles dominaram o escuro ele já aproveita o gap que vai criando no mapa tudo isso também tem a ver com a leitura em relação ao Monese principalmente porque o Hunter meio que tá garantindo essa essa freça é isso aqui que é o bracinho do Kacerato que a galera fala perfeito olha o jeito que ele aparece na mira do desgraçado ué cadê tá vendo você nem vê o cara que ele vem por baixo tal esse é o familiar do bracinho vamos lá então o Kacerato vai fazer abertura de pixel perfeito parece que é fácil né desse jeito então lá vem belezinha vai abrir de novo o espaço aqui o Jax acabou com o round hein velho a entrada tava boa o Jax só mandou bem o Jax mandou bem agora o Yuri ó que tá lá no escuro é forçado a jogar e ele tem que jogar rápido ele vai tentar jogar ele ia tentar jogar nas costas e agora ele sabe que deu uma azedada boa então o Monese vai chegar pra defusar agora ele viu sabe que ele parou fechou demais ele já ouviu o cara do fundo perfeito o cover foi foi até de certa forma não foi tão bom assim tá ligado mas o Yuri mandou bem quase garantiu o round então mano de novo o começo do round de novo é o drop lá no B sozinho ele vem incomodando o Yuri vem ajudando ele depois então o Yuri sempre chega somando olha a postura do Yuri mano muito cruzeta lá atrás tá ligado então ela vem o Yuri vem somando com o drop na pegada o Articacerata vem de novo na construção o safe mano ele tá fazendo de novo aqui ele fez smoke do rolé falhou a moldo né então aí vem o Art passando o Art fala mano banga essa porra aí que eu entro mais ou menos isso ele passou no Murphy do Hunter ele passou no Murphy do Hunter velho o Hunter não viu isso viu deu pra ver deu pra ver a não ser que o Hunter seja um lunático ninguém girou o Hunter não viu que isso ele não viu mesmo o Art ele não sabe do cara infiltrado na janela ó isso aqui foi bom mano o timingzão do Carcerado porque os caras vieram eles desistem na mobiá pra bater no meio no caso calterar a linha a fúria de novo mano começa um Forte B e adapta pro meio pra fazer split com o Art perto da janela pra fazer score de rotação e o Nico viria justamente pra tradar o Art o Art ele vem insta no caso na hora da trocação e aqui rola uma smoke pro Art poder splitar eles iam fazendo split a azão mesmo da hora então nesse momento o Yuri e o safe isso aqui é legal tanto o Yuri quanto o safe eles fazem kills né então o safe garante o Yuri matou o Nico ali olha essa ideia dele ele podia ter jogado uma flechinha pra lá ia dar muito bom mas a ideia foi melhor ainda dele não ter flechado pra lá pra garantir agora o safe o safe e o Yuri de novo e agora não precisava ter jogado o x1 né tipo dá pra jogar o x1 porque abre um gap interessante pro o Leo cara aqui o safe ele precisava só ter aberto pra base né ele quis abrir justamente pra esquerda que era o mais difícil eu acho ele sabia do cara já e o da base pelo menos era um pouco mais de incógnita né que Yuri nem teve o que fazer né cara o que acontece nesses rounds aqui mano a Fúria perdeu duas vezes um afterprint no Bombeá isso também é relevante tá clã isso também é motivo pra pause pause fala clã afterprint a gente precisa jogar vamos relembrar o que a gente treinou nesses afterprint de Bombeá vocês perceberam que duas vezes o afterprint joga com o plant aqui e o cara do quadrado não consegue garantir isso também é um ponto relevante pode ser que avançar jogar tudo bem que isso aqui deve ter sido treinado pra caramba garantir um cara do quadrado porque precisa garantir essa mira da liga beleza faz todo sentido no mapa e tá dentro do que é esperado no mapa só que esse cara do Bombe ele não pode ramelar não pode ramelar e foi duas vezes o erro do cara do Bombe que fez perder o round acho que foi uma vez o safe e outra vez o drop né vamos dar ali ó chegou belezinha travou o safe de novo fazendo smokes e o uri e o art cacerato já vai chegar travando beleza mano essa motov é legal de resposta boa aqui o art já vem na linha nossa que dói isso aqui moleza bugou a smoke ou a smoke ficou errada o hunter bugou que pecado hein aqui o round acabou sendo bem honesto o round acabou aqui eles vão tentar continuar mantendo o controle do meio só que mano azedou muito já né os caras estão dando umas miras estilingadas né velho estou vendo que eles estão dando umas estilingadas umas chicotadas na mira né dropzão já passou pra garantir um pouco do B né no caso ele tinha vindo ajudar o meio e agora e agora o Yuri save o drop aí no caso pensando que caralho a gente faz eu vi o elemento já sabe que os caras provavelmente já sabem dele vai passar e não vai brigar com a W beleza perfeito o Jax levou o Yuri né no caso e esse é o crime o maior crime no caso né porque o Jax na hora que ele vem ele leva justamente o C4 e aí dificulta muito né save já passou pra adiantar o lado não vai entender aí o dropzão ele até tentou guardar né a arma ele ia tentar guardar a arma tá lá vem pressãozinha no B de novo mano o Cacerato dessa vez ficou pra fazer o kit do da janela usou o Smoke do Respaw pixelzinho novo esse aqui é um pouco acima do que eu faço interessante ficar mais no meio e tal belezinha fez o kitão na janela vai só largar aqui ó tá belezinha aqui vai enquanto o Cacerato tá chamando atenção no meio os caras estão dominando escuro os G2 aqui ó eles saem sempre com o padrão de um só escuro eles não fizeram nenhuma batida quando eles fizeram batida eles usaram o cara do meio pra bater aqui e o escuro pra beitar né então o escuro nunca é um é um setup agressivo é sempre um setup de isca olha o Art o Art sabe de onde ele tá agora já sabe que os caras se perderam e olha a linha a importância dessa situação se os caras jogarem pra um rápido meio A dá muito bom adaptação aqui não seria ruim pro meio A o Heliodropzão pra cá já vão juntar pra limpar eles iam limpar o escuro né que meio que azedou tudo porque mano a ideia deles foi boa mas a execução ó eles meio que ficaram separados demais ó aqui eles separaram muito a ideia do Mores foi boa mano o Mores ele adaptou na hora que ele percebeu que os caras estavam indo ó ele põe a mira estourou a smoke ele espera os caras passar escuta o brother de trás Beito atirando né o Alexib e ele só vem na tela e para e aí ele aproxima pra diminuir o ângulo de erro né então vamos lá então a fúria vem fazer o forçadinho ó o Cacerato e o e o Art de novo eles tentaram fazer é a mesma linha do Split que eles tentaram fazer da outra vez só que o setup semi-buy né no caso e agora eles vão tentar dar dano econômico não faz sentido né buscar nada além de um dano econômico aqui ele tá esperando o jogo aqui aqui ele vai esperar o erro dos caras justamente pros caras poderem ganhar espaço lá no bem e no meio o que o Nico tá fazendo o Nico viu o safe acabou o safe visão na massa já gordou as flashzinhas vem pro controle meio de novo e eles vem com o C4 vem com controle geral o Art já começou bastante lesionado trazinha pra tentar voltar eles não imaginam que tem um cara dentro na realidade o safe até imaginava ou ele tava só aleatório viu o cara saindo da esmo cara que bagunça esse começo de round né Vertigo e o Mireille e o Ancet seria bom pra nós não cara Vertigo sim Mireille e o Ancet é é 50-50 pra caralho assim é Ancet até um pouco mais favorável pra eles você começou a monetizar o CS sendo jogador ou criador de conteúdo criador de conteúdo como jogador eu nunca ganhei o suficiente pra viver nem com muito coach também Juacopiaga e Flamengo joga muito safe né foi difícil de ver eles errando hoje tava com o manual embaixo do braço eles são bem bem corretos é um CS bem limpo cara que a Gaed é arrombado da Lexib hein velho o Cacerato aqui o Cacerato e o Yuri tão bem bem coordenadinhos a ideia é boa né no caso só que tipo eles não tem noção do impacto aí aqui ó vem a linha que eu acho importante é o Drop conseguir um kill na ponta nesse momento velho esse kill na ponta ele abre espaço pro Cacerato só que ele tá sozinho com o C4 se o safe não voltar pra ajudar o Cacerato pode subir e perder esse C4 no meio do caminho ou o Arte e o Drop vão voltar pro meio pra finalizar com ele o que faria sentido também ó o Cacerato esperando ainda o jogo e vai dar o safe indo lá na Tora pegou a info foi o Cacerato velho os caras vieram fazer barulho pra ele né o Arte que foi fazer barulho ou o Drop ó o Drop fazendo barulho boa ele foi fazer barulho pro Cacerato poder jogar mesmo foi boa ideia foi boa ideia boa ideia de postura né fakeando um pouco da Play eles já beitaram um pouco essa situação ação então tem um ponto relevante o Arte vai amontovando sem saída pegou a info de tudo aqui e já vai grudando essa abertura pro Monese ele é muito difícil e aí entra um outro ponto que é o Cacerato jogando o X1 no ar ao mesmo tempo ele achou que ia ganhar o espaço faz sentido a Play mas aqui como eles estão controlando o meio de novo tanto o Yuri quanto o Safe estão prontos e olha o Drop o Drop tá esperando justamente um cara avançando no B e ele é forçado a tirar esse X1 na ponta ganhar espaço justamente pra equipe não se se perder tanto em espaço perfeita a linha só que agora ele demorou um pouquinho pra pra quebrar o Safe sabe do Hunter difícil o bracinho foi cruel a gente viu um jogo da Fúria muito focado no meio meio e beta o A muito pouco usado hoje em dia a gente vê muita equipe usando muito A principalmente nesse meio que a gente viu bastante equipe agredindo o A de começo voltou pro meta o Bombe A sendo agredido e eles pecaram alguns rounds esses 5 rounds da Fúria que era pra ser pelo menos 8 considerando que eles tiveram 2 armados que eles perderam no plant do A aqui na caixa e tem o fator também de que um desses rounds era quebra econômica então poderia gerar mais um round os caras foram pro B direto o B não tem nenhuma info tem só o Safe aqui no caso o Safe vem no meio pegando o info viu a linha já garantiu aqui sabe que os caras vão rotacionar e agora é o Yuri e o Drop isso aqui é legal olha a postura do Drop na hora que ele vê Smoke ele já tabela flash pra evitar os caras ganhando importante situação o Yuri vai chegar pra trocar tiro e ele vai impedir que os caras grudem nele deveria né pelo menos o Art já chegou limpando o Safe grudou mais uma cabeça por aqui e aqui o Joro já era uma treta por quê? porque o Art ainda tem flash e defuse também então eles podem jogar com muita calma bem tranquilo e dá tudo certo então na hora que vier a flash é só pular flash com os dois botões abriu fechou aqui o X1 no KSC perfeito entrega a Nilba né velho cara o Jax aqui ele deu uma entregada só que o Kassiato mandou bem também porque o Kassiato foi pra cima o Kassiato não se intimidou gostei do pista bem seguro no geral ideia legal eu gosto dessa quebra meio quebra com o cara fazendo monodip já vindo pra frente de cara ele vai colocar a gaia atrás e já travar o meio pra poder subir varanda qual que é a importância desse cara lembra que eu falei lá do do Bisquela toda hora vindo olha o Yuri chegando junto corre uma mira escutando o Art podendo somar com o Art dando pequenos varados porque o Art escutando qualquer coisa o Art sobe e regaça perfeito já mostrou presença o Kassiato tava segurando uma flashzinha pra ele aqui caso ele pedisse legal a ideia da flash porque a ideia fica bem em cima ali ele já cai mirando em cima de novo e o safe já sai abrindo bonitão então aqui o Kassiato vai chegar junto já na linha deu uma trocação de tiro e aqui o Art eu acho que ele deu uma desesperada mas a ideia dele foi correta a ideia é ele abrir no contato o Kassiato levou o primeiro levou o segundo deu muito dano no terceiro então mano é basicamente chegar e colocar na mironga ele viu o safe vai chegar levando justamente o cara que o Kassiato jogou de vida não gosto dessa ideia de deixar um aberto pra retake mas aí é uma opinião de leigo é um pouco de leigo mas assim a questão é que o bombear ele é muito fácil de retake muito fácil é uma opinião profissional mundial que é muito fácil de retake no bombear principalmente se você tiver essa posição e essa posição certo se o TR fica todo pra esquerda ele se fodeu como o Kassiato ainda tava da ligação eles sabem no caso que por hora não tem ninguém ali então assim é muito fácil eles adiantarem pela base trocando tiro só com a esquerda do bombe então esse é um motivo e faz sentido no geral porque é bem viável você fazer isso porque na hora de limpar o espaço você vem literalmente de frente e olha o safe aonde que ele espera o cara exatamente na brecha então tipo assim ele tomou aqui o kit mas olha o drop chegando e olha ele garantindo o meio que ele vai se adiantar justamente pro meio pro Yuri poder jogar junto com ele caralho mano que roundão que os caras perderam ele jogaram tudo certinho eles fizeram tudo certo mas azedou né nossa Deus do céu véi pino pino vamos ver KS já vai passar bonitinho sabe da molo já mano já desistiu da ideia no caso né eu venho do G2 pro controle meio e vai colocar ali ó a linha do baitzão vai adiantar pra tentar tirar o X1 de Fev7 o drop tentou ajudar mas fica preso o Art vai receber a flash e ele vai vazar pra base os caras sabem dele aqui no caso eles conseguem ver eles acabam não vendo ele indo pra base né eles não tinham ideia do Art indo pra base então o Art meio que tipo fala um marotei né velho legal KSC vai dominar o espaço do Art ali beleza ele sabe que não tem ninguém porque o Art passou base e agora o Art foi base TR ali e já tá de boa já pegou os dois já tem uma noção do splitzão e vai tentar e vai tentar enfileirar os dois né é o caminho mais correto do mundo então aqui vem tanto o Art quanto o Drop quanto o Cacerato já garantiu as situações acabou pegou acabou o round que agora tanto o Drop o Drop tá bem posicionado e o CAC evita o controle meio e agora o Art tá muito bem posicionado cara ele quer roundão já falou vazei perfeito então a fúria vem de novo ó o Art fazendo a do Yuri lá só que o Yuri gastou um tempinho fazendo alguma outra coisa aqui ele parou aí foram dois três segundos da realidade do Yuri que faz ele chegar um pouco depois do Art aí o Art só vem aqui na linha e o Drop vai batendo por baixo quem que tem que é o suporte do Drop é o Safe é isso então o Safe faz as Flashes faz a primeira segura a Flash pro Drop e avançar também é bom então a Flashzinha é legal muito bom tô esperando a Flashzinha no caso já sabem da ação no caso eles estão bem ligeiros com esse tipo de rebate que os caras estão fazendo no pezinho esse pezinho do Nico aqui no caso ele é bem comum pra esse Smoke um pouco mais avançado ele viu o cara passando só agora caiu o Smoke que dificulta muito a visão dele e aí o Drop não dá a cara também olha o jeito o Drop se protege muito bem jogado e o Art tem a visão também o Drop não precisa se desgastar basicamente isso bem controladinho e aqui vem de novo eles givem o B pros caras mas o Carcerado chega na base o Yuri garante um pouco da os caras fizeram uma Smoke é isso tá aqui eles tem um escuro e um pouco do B aqui é na linha e aí o Yuri vem passando mesmo fazendo barulho pro Safe vou pegar a linha ele fala mano pode ir vai tranquilão que eu te protejo e se fuder agora agora ele sabe do cara lá embaixo acabou caralho velho que dói esse ar sair em dupla sair em dupla pro meio de novo o Safe vai começar sozinho do ar opa eba dessa aqui eu não sabia novidades hein tem uma dobra do bagulho aqui que dá pra subir o boneco what the fuck velho mil grau hein velho mil grau novidades dos Safe sons tá vendo lá tá a vizinha do Yuri com a Hezinha junto nenhum deles foi pro escuro agora só que aí o carcerato e o art saíram dobrando meio né travando justamente então o art já fica um pouco mais perto vai esperar a ação grudou justamente pra fresta ó vai travar ali a mola avançada e joga e vão um pouco meio vai deixar pro KSC aqui o KSC só vai ficar strafando esse strafezinho mano dentro do meta no geral pegou a info giva ela é um mapa que ela exige rotações rápidas né velho criativas smokezinha recorrente aqui na rampa renovada né Hezinha atrás boa toma aí jacks pra ficar ligeiro ele deu strafe no escuro não viu nada de cara pelo menos agora ele o 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 ksc vai arrumar nada e aqui eles estão muito bem montados no bombeio né drop vai juntar no yuri na primeira info é o art e o yuri na mesma mira perfeito e o e o e o perfeito come back da fúria de novo mano doubles ó isso aqui é legal mano olha a ideia da smoke do art bem parecida com aquela smoke do cajun que eu falei lembra mais cedo pra galera que tá acompanhando ó a ideia a smoke tabela cai no meio do caminho ela tem exatamente o mesmo intuito do rolê e aí entra uma play do cacerato em cima dessa smoke ele faz a gaizinha o art tá passando ó o ksc ele faz a flash pro art ó o art vai molar de novo o meio e grudou acabou agora ele faz a gaizinha dentro perfeito a gaizinha caiu não foi essa gaizinha que caiu no bisquela né como que o bisquela tomou tanto dano assim ele tomou duas hs aí vem o art e faz uma terceira ainda desmotivou total tá aí então eles fizeram um triple nades no b bem força de começo mesmo de round o art já tirou para o b de novo eles estão fazendo o setup que o g2 fez né construção aí do meio para o rolê estrefezinha do yuri isso facilita com que o art rotacione né porque o yuri dominou escuro ó o drop vai fazer a postura junto com o rolê e o art o art dá um varadinho o yuri vem chegando dominou e aqui o yuri já garante o drop ó só pulinho estrefezão acabou vai limpar o pixelzão e agora estrefezinho ambos de estrefe travando as pontas né você vai perceber o yuri travando escuro e o drop travando o b qualquer coisa eles travam os dois lados e acabou o round eles se seguram de dentro vão ter uma resposta bem parecida né no caso o art vem para o meio no meio do smoke já dá uma varada principalmente porque o acelerado pegar um pixel e o safe continua no pixelzinho da caixa lá de início só que é uma rataria muito grande nas entradas insta eles já travaram e o drop responde é o primeiro info perdão vem aqui estreifou pegou info já sabe dos caras eu e o yuri no primeiro movimento o yuri já trava escuro 30 segundos os caras zk aqui estão fudidos é isso é o fake do fake no caso era para ser um fake do fake o c4 não vai chegar tempo nunca acabou vai aguardar a moreza boa molotov hizinho embaixo também no varadinho segurou e aí vem a importância do drop também de início ele molou faz h rápida flecha regaça para tirar a primeira linha mano excelente kit de início do drop no b tá ligado excelente kit de início do drop no b porque isso aqui mano é a abordagem que o cara tem que ter tipo de variação a gente viu o drop começando muito por aqui tipo a gente está em 7 rounds do ct a gente viu sei lá 4 rounds o drop começando daqui eu ia falar o hobbit o drop começando por ali agora ele se atirou mas que beleza vai chegar junto o yuri está bem posicionado tem uma smoke na boca os caras vão ter que entrar não tem o que fazer já se programaram para a entrada acabou agora o yuri dando os varadinhos para o art pegar o trouxa na esbola boa resposta do yuri aqui ele foi meio no susto aqui ele é bom ainda cagou cagou qual a diferença de ter a mira dura e a mira mole faz muita diferença o trouxador como disse mas só lego paga cacete a mira dura que a gente fala é o cara que ele entra cravado no tiro tipo assim isso aqui é a mira dura deixa eu mostrar para você que você vai entender agora olha o jeito que o drop vai abrir no monese na hora a mira grudou no cara ela não sai do cara isso é a mira dura porque a mira está travada no cara a mira mole é aquela mira que você sabe que ela vai desenhando o cara que fica meio bamba tá ligado normalmente esses profissionais a maioria tem é muito difícil ver um profissional sem miradurinha o cara o grudo da mira já era tá ligado bom posicionamento de mira por aí vai então ela vem de novo a postura variação de novo do B e olha a postura no meio de novo givando o A dessa vez você está vendo o bagulho de givar o A por retake olha aqui quem tinha falado de givar o A por retake mesmo que era contra e tudo mais tá aí os caras mano largou o safe foi ajudar os caras lá e é isso mesmo eu faço a primeira flash pra vocês picar já vem na linha perfeito os caras já molotovou não faz sentido ir pra frente quando o cara molotov significa que ele vai dar um pequeno combate a fúria jogou muito a fúria jogou bem controla muito bem as situações ganhou a maior parte das trocações o art viu que a smoke tá errada no meio então mano aqui é abusado agora não eu não poucas ideia tá aqui boa boa gae o carcerato não vai ir pro all-in e o art aqui pode tomar um gap pesado de info no caso se não tiver ligeiro e eles não estão ligeiros o Yuri aqui jogou um pouco confortável no B só que eu acho que aqui entra uma linha um pouco preocupante que é o cara justamente escutar o reload e dar essa passada foi time mas isso aqui acontece com uma certa frequência vamos ver é muito forte mesmo na Ancet é cara mas é construção de jogo né você vê o jeito que a fúria e o G2 constrói o jogo de CT é muito parecido dobrando muito o meio triplicando o B de mid round dobra o meio de começo larga um cara no A e faz 3B saca tipo assim você tem que ter uma versatilidade isso é um fato mas você percebe muito a construção de jogo dos caras sendo muito focada no primeiro contato tá ligado isso aqui é o que eu falo que é a importância do cara saber o bracinho nesse momento o Art pegou uma kill no meio certo o Yuri lá no B ele perde o escuro só que na hora que o Yuri perde o escuro olha o drop e o safe o safe vai em insta tirar essa kill ele já repensou ele vai devolver só que assim ele tomou molo não faz sentido ele continuar tá ligado e o Art vem tirar aqui o do meio então assim mano eles estão tentando tirar essa kill em algum lugar perfeito vai vir a linha já recuperou bem a mira e aí vai entrar a importância do carcerato lá eles givem o A eles abrem a mão do A pra bater meio escuro e a liga contém muito bom nesse momento ele sabe que ele gerou uma brecha pro cara nessa brecha olha o safe o drop ele vai apostar e vai ganhar rampa no caso eles vão givear mano a posição do B tá ligado tipo meio que giveam o B o drop vai avançar nas costas porque a probabilidade tá muito maior pro A a informação tá muito mais pro A então eles dão meio que um all inzão nesse momento nesse momento o safe sabe que a brecha pode ser o do B então ele começa a trefar e olha o drop o drop pode aparecer nas costas do Nico e ele fala mano que caralho é isso né já escutou o cara lá vai tentar atirar a arma o cara voltou base não vou correr atrás vou pegar minha caia e vou guardar minha economia que é o jeito mais safe né da situação olha o carcerato o drop vai abrir o caçado vai saber que tá na direita então lá vem double molo de novo olha o art já de trás escapando das das principais flash quanto mais tante da flash menos ele cega né acho que a galera já tá ligada disso já falei disso algumas vezes então lá vem de novo o dropzão e o safe mano o safe variou um pouco o jogo aqui pela primeira vez foi um pouquinho mais pra frente do A ideia legal molou pro cara não comer a direita e já vem de novo ele no piquezinho vou chamar essa poção de safe cara em cima da caixa então aqui as entradas vão pra ele o carcerato tá perto e olha o art ali só pulando tirando o info KSC na primeira info do safe o safe mano consegue já se fechar pra jogar e o KSC ajudar pegou a limpeza meu Deus do céu mano aqui rolou uma treta muito doida o que acontece na hora que os caras entrou no A olha o carcerato o carcerato ele viu o cara o carcerato não perdão o art o art ele viu o cara ele já chegou ajudando ele falou mano eu vou comer essa porra perfeito o art chegou e falou mano eu vou levar o meu o safe errou uns tiros já essa é a caixa do Yuri já é eu chamo essa caixa de Yuri também mas aí embaixo em cima pode ser safe entendeu em cima do Yuri é muito demorado safe é mais rápido quebrou vem aqui já de anti-flash bonitinho passou pulando e lá vem ele de novo o art essa ideia dele comer a molotov é planejada porque mano a ideia dele é bater a ideia dele é bater com o Yuri o Yuri vem chegando o Yuri fala mano queimou então o Yuri dá uma uma quebra justamente pra dar uma boa aliada então o art não vai poder ficar muito tempo aqui o Yuri não pode porque o Yuri não tem como dar cover pra ele não faz sentido ele dar tanto a win no caso aqui já vem protegendo o fundo o KSC e o drop só no strafe lá de novo bracinho bracinho ó o safe cravado da direita pronto pra punir e o Yuri é o bait dele ó então o safe dá o primeiro tiro e o Yuri regaça vamos ver se não matar aqui tá bom ó ó o drop ó no primeiro momento que o drop recebe qualquer ifo regaça e o safe ainda tá aqui 100% safe aqui né pra tranquilidade mano excelente decisão dos caras velho excelente decisão dos caras então olha lá o safe na hora que ele trava o escuro ele faz uma HE essa HE é boa porque ajuda a dar um dano no Bisquela e no Nico e ele vai facilitar o trabalho do Yuri porque mano os caras ao mesmo tempo que eles vêm mirado no Yuri eles vêm mirado no Yuri entendeu então tipo assim ao mesmo tempo que eles imaginam o que pode estar acontecendo eles vêm pra um ângulo que mano o Yuri tem total vantagem tá ligado então olha lá levou o primeiro acabou porque ele deu uma linha então assim mano por mais que ele tenha morrido o Yuri ganhou um round aqui junto com o safe porque agora olha o safe ele indo lá mano lá na Meiuque esperando um fake o arco e o carcerato já vão rotacionar e o drop mano numa situação de 4v4 o drop mano sabe que o Bisquela tá zoado porque o Yuri tem a noção e eles tem ainda mano uma HE uma flash e 4 defusing então eles tem tempo de sobra tá ligado é isso desafio olhar a foto do safe e nos apaixonar tem algumas complicações no meio do caminho então os ângulos que o drop segura o safe já vai fazer mano inteligente demais também do safe não deixar a parda chegar num ponto muito crucial então ó flashzinho o safe ó já vai grudando pra pegar esse meio do escuro mano perfeito já ganhou e ó o drop protegendo o safe é insta não tem fofoca tá ligado ó ela pegou uma o safe já vai se proteger e agora é o art de primeiro contato justamente beitando o drop mano isso aqui é um CS bem jogado porque olha o jeito que o art beita o drop o art mano ele vai ficar meio que de all-in só que tipo é um all-in que mano normalmente a galera acredita tá ligado ó lá pegou e aí o que o castelar tá fazendo o xandão já ganhou a mironga o cara não sabe se ele saiu ou não acabou o round aqui o cara não tem como comer né no caso perfeito o cara não sabe se ele clicou ou não não tem noção nenhuma então tipo mano que roundão que os caras fizeram aqui então é isso então ó o art de novo com a smokezinha lá ó ele sabe que a smoke tá one way e vai juntar ele e o castelar pra bater ó legal isso KSC tá na anti-flash vai esperar a flash do art e vai grudar então o art viu sabe que mano ninguém passou ainda e ele vai colocar a mira por hora o Yuri pressionou um pouco o escuro e olha de novo o safe alargando o A de começo pra chegar junto pra eles ó se tiver necessidade vai fazer uma quebra da molotov e aí o Yuri tem a possibilidade de vir exatamente nessa linha ó ó o Yuri sabe que o cara tomou dano que seja um pouquinho ele sabe que eu tomou então aí o drop vai de novo ó com a smokezinha já na quebra de situação os caras beitaram um pouco da smoke do drop mas o Yuri ainda tem uma a dele também com a coisa ele só escolhe um lado pra jogar aí só o strafezinho de novo travou bem e aqui mano tudo isso ó você constrói o round porque os caras você vai no split B eles vão ter que se adaptar dentro do round e olha o art já rotacionando fazendo a tripla e o drop Yuri ó aquele rolê de limpar o espaço entra como setup bait o Yuri vai ficar de anti-flash e o drop vai ficar de all-in perfeitolo ele adianta no momento que ele escuta a flash e aqui ele só garante o ângulo o Yuri tá protegendo junto do art ó ó o art ó garantindo a meiuca na hora que mano eles veem a situação ó acabou perfeito mano ó o art baitando aí o drop já segura o ângulo pro Yuri porque o drop já foi identificado né olha que legal o drop tá baitando pro Yuri né no caso por quê porque ele deu o primeiro contato mano então é tipo assim a galera sabe que o drop é o da ramp então ele levou o Nico ó insta kill ele já tá pronto mano pra levar o Monese só que é o Yuri ó na insta trade também ó ele não deixa o cara jogar velho ele sabe que o drop já baitou ele perfeito mano já garantiu e aqui acabou é ele o arte cruzado na mira perfeito garantiu o tempo os caras não tem o que fazer não dá pra plantar marmitola velho porque os caras eles vêm pelo tempo ó Yuri segura ó Yuri segurou ele sabe que o C4 tá na rampa são 6 segundos o cara tem que pegar e plantar ó 2 3 contou gera então o castreirado já grudou perfeito mano então ele vem de novo postura do meio do arte vai chegar e ele pode usar tanto a smoke dele pro meio no caso quanto travar e ó o cacerato ó a flechezinha pro art bater ó essa flecha ajuda o art de toda forma deveria né ajudar pelo menos aqui no caso essa flecha foi um tanto alta né então levou o bisquela garantiu Yuri tentou ficar quietinho o drop morreu no B fazendo o que? o drop precisa rever esses começos de round que ele dá muito all in ele tá batendo sozinho tá ligado aqui eu questiono um pouco essa play porque no momento que o art morre beleza eu entendo ele querer bater ponta e de certa forma não deixa de fazer sentido só que mano ele coloca um gap no mapa que ele mesmo cria muito de TR tá ligado ele cria muito espaço aqui no B então tipo assim sendo o jogador que cria esse espaço eu não acredito que ele possa dar esse espaço pro TR tá ligado lá vem o Yuri mano caralho mano que timing que ele deu aqui ele ainda acertou HS no brother os caras estão entrando no A o safe já posicionou a mira que é muito bom o Nico mata o cara no B ele sabe que os caras estão no A aqui agora é o cacerato só eles sabem que tem um cara mais no jogo beleza caralho mano que cagada que o safe deu no Jax agora que ele já tava saindo a mira viu o plant mais aberto ele vai abrir porque ele não viu ninguém rasgando parou o plant o safe tirou a kill acabou 2x4 virou 2x2 sabe de mais um regaço sabe que é o cara do B agora o safe já pode colocar a mira na ligação acabou olha essa fresta você acha que eu sendo em game leader eu consigo dar uma bala dessa olha o pixel mano olha isso que belezinha excelente decisão do KSC é que matou o jogo que acabou eu sei que acabou porque foi 16-11 tipo tô falando olha o tamanho da da qualidade dele né tipo ele mano ele literalmente ele coordena o jogo muito bem mano eu gostei muito desse jogo da FURIA pra ser honesto eu senti um jogo muito controlado do começo ao fim eles não deixaram a G2 jogar tá ligado a G2 toda vez que propôs o jogo se fudeu e faltou propor um pouco mais pro meio senti que a FURIA dominar o meio mano o meio da Ancent de CT ele é tipo absurdamente importante tá ligado pro CT gerar rotação pro CT tirar info tá ligado tanto que vocês podem ver que direto o conforto do Art tava mano em ficar aqui no B e guivar o meio o guivou bateu o meio deixou o cara no quadrado na negação acabou tá ligado regaça muito save chegou 35 isso é muito né é assim pra um suporte é um número bem bem ok normalmente os caras os bons suportes assim em nível competitivo eles vão chegar entre 17 a 26 17 a 25 aí em média né você pode ver aqui os caras 20 e tal que é o Monese que é o AWP também o Art 19 15 os caras que participam mais das ações de suporte normalmente cegam bastante é isso é isso é isso é isso Obrigado.